TARIDADO Tá gravando já? Ta gravando! Porra! Ninguém fala nada! Você já sabe, né Esse aqui é o canal TABELA Porque nós somos velas E falamos de Futebol Whoã! Muito obrigada pela presença física Meu Deus, é um prazer inenarrável estar na companhia de gatas, tão maravilhoso. Vamos falar de futebol. Pra começar, você é de São Paulo, na Avenida Paulista, por terrais Paraná Clube. Porque o Paraná é o melhor time do clube. Paraná é o melhor time do mundo, explosivo, fantástico, foda. É o seguinte, vocês querem a história verdadeira ou não? Sim, por favor. Pô, sou paulista, paulistano, nascido na Avenida Paulista, como você falou, e já torci pra todos os times de Sampa. Eu viro a casaca mesmo, eu não tenho tempo ruim. Eu nasci palmeirense, porque meu pai é palmeirense. Aí logo depois, por influência da galera da rua, aquelas brincadeiras de amiguinho de infância, eu virei São Paulino. É, nossas brincadeiras são diferentes. Ah, é? É, e aí eu tinha o meu primo, que era o meu ídolo, o maior de todos e tal, e ele era corintiano fanático. Aí eu virei corintiano, e aí eu comecei a jogar futebol por causa dele. Eu vi o Corinthians ser campeão brasileiro em 1990, eu vi o carrinho do Topazinho, eu tava lá no estádio. Eu já vi coisas que você não imagina, gata. E aí pegou, e meu primo faleceu com 28 anos. Ele morreu. Eu ainda continuei jogando, eu catava no gol, fui goleiro do, comecei no Banes, pequeninos do Jog, comecei a fazer coisa séria. Fui jogar no Bragantino, joguei Copa Sampa, todas essas porcaria. De verdade. Quando ele morreu, que nem, na verdade, você só vai descobrir isso o mais velho, né? Porque aí eu descobri que eu jogava futebol, na verdade, só por causa dele. Entendeu? Era pra impressioná-lo. E aí eu peguei, aí descobri o basquete, aí eu não queria mais saber nada de futebol, larguei total, com 15 anos de idade, pra ir pro Corinthians, ficava 3 anos, larguei fora. Todo mundo falou que eu era um imbecil, e eu sou mesmo, porque eu podia estar podendo de rica, um milionário, imagina não, que eu tá tendo igualdida. Porra, eu faço umas defesas fodas. Sou grande, mas eu fico baixinho, ágil, porra, eu sou foda. E aí eu sempre joguei adiantado, eu comecei jogando, sabe? Pô, eu sou muito foda quando o assunto é a área. Eu fui jogar basquete nos Estados Unidos, e aí eu mandei o futebol literalmente se foder. Cleveland, Ohio, baby, nossa senhora. Beijo pra vocês, no Brown James. Love you, baby. E aí a gente ficou lá, e lá não tinha nada de futebol naquela época, não tinha morrido nenhuma de internet, não tinha nada, mas eu ficava lá na... Putaria, adeus. Ah, era legal, mano. E aí a gente tava lá treinando, mas mesmo quando eu voltei pro Brasil, e aí eu fui jogar em Curitiba. Minha primeira liga nacional, eu fui jogar em Curitiba. Aí eu falei, porra, tem que voltar a torcer, né? Futebol, futebol, você é brasileiro. Corre, a bola rolando, tá na veia, porra. Mas aí eu não queria nada com nenhum time de Sampa, né? E aí eu fui pra lá, e me levaram no Atlético Paranaense, fracão. Olha isso aqui, aí tinha o Lata Matheus, Arena da Baixada. E eu olhei, eu fiz... Que cheiro de São Paulino, tem isso daqui, sabe? Não, não, isso daqui não, não. Tá muito organizado, tá... Pô, não, 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 não virou. Furacão, furacão, vai tomar no olho do furacão, você quer? E aí falaram, não, você tem que torcer ninja, tem que torcer pro outro time da cidade, o Coritiba, o coxa, o coxa branco, o quê? Coxa branca, olha pra minha cara. O cara, porra, o cara poderosíssimo, foda. E aí eu tô indo embora, eu passo do lado da ponte, tem um estágio muito ninja, todo sujo. Nossa, tava tudo caído aos pedaços. Aí eu tô andando, aí eu vejo o uniforme, metade de uma cor, metade da outra. Eu falei, nossa, que time explosivo, que time que é esse? Falei, porra, ninja, esse é o Paranaclube, irmão. Falei, a galha azul. Falei, nossa, é esse aí que eu vou torcer. E aí eu cheguei, pô, fui lá, e a gente ia pras baladas, a galera gostar do pagodão. E a gente ficava lá e conheci muito jogador de futebol, e aí eu conheci os caras do Paranaclube, e aí a paixão bateu, comecei a tocar, meu time já foi campeão paranaense no primeiro ano. Era o time do Borges, era o Caio Júnior, e aí foi para o Libertadores, foi para o Brasileiro. E o basquete? O basquete, o que tem? O que você quer saber? Você treina toda semana? Eu não treino, eu não pego na bola faz muito tempo agora que eu vou começar a voltar. Você já foi jogadora profissional de alguma coisa? Não. Então quando você for acabar sua carreira, você conversa comigo pra ver se você vai querer pegar na bola fazer isso. São 20 anos jogando basquete todo santo dia, com tantas fraturas e cirurgias dos pés, a coluna distorcida, mano, eu não tenho um braço, coração, eu fiz transplante. Já fiz minha parte! Eu já fiz, caramba! Agora a minha função é promover esse esporte maravilhoso pro mundo inteiro saber que a bola na sexta... Pô, Copa do Mundo esse ano, querido. É Neymar, toca pro Neymar! Bica! Você acha que o Brasil tem chance? Você acha que o Brasil tem chance? Só no campeão mundial, querido, é que isso é nosso. É só o menino de ouro tá inteiro. Puta que pariu, ele tem que tá... Não, é o Gabriel Jesus também tá lá. Não, não! Eu amo o Gabriel Jesus, mas sem Neymar não tem nada. Sem Neymar nós tomamos sete. Por culpa do Neymar não estar, que tomou sete aqui? Mas você tem alguma dúvida? Se o Neymar tá em campo, todas as atenções estão no menino de ouro. Ele entra no campo com aquela ousadia, aquele futebol brasileiro, joga bonito. Porra, quanto tempo que eu não vi aquilo. Aquele trivus. Porra, você não sabe pra onde ele vai. Ele tem tanta gica, ele foi pra lá e... Porra, o Neymar é demais, você é louco. Você não concorda comigo que a gente ficar dependendo só do Neymar não é triste? Não é triste, mas é o que tem, querido. É igual o Cleveland Cavalier. Só tem Labrón James. Isso aí, acabou. Ferrou. Você tem uma energia dentro de si, né? Nossa, gata. A energia é poderosíssima. Isso daqui, nossa, parece um vulcão. Eu tô pronto pra entrar em erupção a qualquer momento. E você sempre foi desse jeito? Sempre, desde moleque. E ó, ele é assim, dentro e fora da cama. A câmera cortou, ele tava assim, corticou assim. O pessoal fica lá e eu falei, eu adoro aquele personagem. É um personagem caralho, poderosíssimo, o Neymar o dia inteiro, foda. Imagina na escola. Era muito concentrado, mas aí você se engana, eu estudo, né? Eu estudo, eu sei ler. A mão é grande, né? Meu Deus! Eu sou bom nisso, né? Eu não sei parar de te olhar. Fala pra mim da Copa de Pernambuco. Vamos lá, a Supercopa de Pernambuco. Mas não pode dar spoiler, não pode dar spoiler. Não, eu não vou dar spoiler, mas todo mundo sabe que eu sou o melhor goleiro do mundo. Fui o goleiro menos vazado da Copa, não tem pra ninguém. Como você falou, eu sou grande, mas sei ficar baixadinho, negócio assim. É, porque assim, eu sou o ápice do atleta, né? Eu sou o que há da elite. Eu sou um atleta olímpico. Qualquer esporte que eu fizer, eu me destaco. Sou muito bom. O meu pior é o basquete, eu virei profissional. Olha lá! Então, mas o meu negócio é catar no gol. Grande, sabe? Porra, que eu intimida o atacante. Fico baixinho, porque você tem que ter agilidade. Vocês lembram quando dois metros de altura o cara era o João Bobão? Lembro. Vocês me dizem, ô, João Bobão, e hoje, nossa, agilidade pura, sei bom, te lembro, grudando um corre. Na escola você sofreu bullying? Ah, eu geralmente fazia bullying, né? Eu que fiz, eu sou responsável por muitas histórias de sucesso, meu. É sim, o bullying é essencial. Não é legal. O bullying é essencial pro crescimento do cidadão foda. Eu nunca fui de ficar apavorando a galera. Ah, não. É o começo da festa, eu quero a galera que liga. Ah, bom. E você sempre foi baladeiro? Ah, sempre, mano. E na época do esporte, como você era o esporte? Não, assim, eu fiquei, porra, até virar profissional eu não bebia. Bebia nada. Não tinha Cristo que fazia por água na boca. Eu acabei o juvenil e o que eu queria mais fazer era virar um atleta profissional. Eu lembro até hoje o Patterson, porra, salvou minha vida. Eu lembro de estar chorando porque eu sabia que minha carreira tinha acabado ali, né? Eu não tinha condições, eu não era seleção, não tinha destaque. E eu falei assim, porra, eu sabia que acabou ali. E eu virei pra ele e falei, mano, a coisa que eu mais quero no mundo é ser jogador profissional de basquete. E aí ele falou, mano, você precisa de três coisas. Primeira coisa é o seguinte, não colocar uma gota de álcool na boca. Segunda coisa é treinar mais do que todo mundo, o dia inteiro, sem parar um minuto. E a terceira, acreditar em Deus e em você. O resto não interessa. Então tá aí. Patterson, virou a conclusão! Mas aí depois que você vira profissional, não, né? E aí você já pode dar um passeio e... Pode pôr um pouco de água na boca. Você é casada? Sou. Sério, há quanto tempo? Um ano e meio. Um ano e meio? Que bacana. Mas um beijo pra ele aí, meu. Um beijo. Isso é amor, olha aí, meu. É isso que eu quero construir com você. Eu acho que eu vou sair e a gente vai acabar o brincadeira. Não, 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 fica aí. Agora eu tenho que perguntar uma coisa real. Agora sério, vamos lá. Antes não era sério. Você tá me levando à brincadeira. Não, você falou que... Não, você tá me levando à brincadeira. Eu nunca te devendo à brincadeira. Você tá me levando à brincadeira. Então, como eu falei, dá um like aí, se inscreve no canal. Não, não, pera aí. Clique em gostei, comenta aí. Linja, quer deixar um recado pros seus espectadores? Quero mandar um beijo pra vocês que são fantásticos, maravilhosos. O canal Nunca Mecha tá explosivo. E eu quero fazer um convite pra você. Tem um quadro agora que chama Fubangage Pra Quem É. É uma entrevista muito ninja. Eu quero vocês todas lá. Pode ser? Vocês topam? E a gente fala de coisas muito fodas da vida pessoal. Deixa pra galera comentar nos comentários. Que você é lindo. Que a gente forma um casal maravilhoso. É isso, esse é o comentário. Vocês shippam. Tchau, gente. Tchau, tchau. Se inscreve no canal.